Então a hora que esse jogo começa quando você começa, é engraçado. Então, vamos começar a fazer isso em 3, 2, 1... E ele conseguiu fazer o skip. Para poder pegar esse skip desse boss, ela tinha que literalmente pular em cima daquela pedra. Se ela não conseguisse agarrar aquela pedra ali, não iria conseguir fazer o skip. É, uma coisa interessante, né, que ela comentou, é que parece que essa fase originalmente não existiria no jogo, né. E depois é que eles adicionaram essa fase. É, essa fase, ela tem partes que são puzzles e tem partes que são auto-scrollers. Ela meio que faz uma mestiça entre dois, né. Isso é de volta nos dias, claro, de Blockbuster e rentar videogames. E eles não queriam que seu jogo seja completado em um período de renta, então... Enter não pode esperar ser rei. Eu sei que, como criança, isso me entrou muito. Esses padrões nunca mudam. E também, você vai ver que nós caímos duas vezes antes desse jump, isso é para salvar um frame singular. Tá, é, pelo que parece agora vai ficar um pouquinho normal. É, ali, naquela hora, ela literalmente, ela abaixou duas vezes antes para salvar um frame só por algum motivo. Mas, thankfully, ela nunca mudou, então... Então... Não é tão ruim. Não é tão ruim. Porque ela é muito ruim. Não é tão ruim. A série de jumpsos took quite a while to learn how to do without stopping and was a very big deal breaker when I was a kid. Can't tell you the number of times I fell into that water. We fall down here on that platform more and we are good to go. So, this level is probably one of the easiest ones to me on the easy one, but our hard mode is one of the hardest. The difference between the run and the easiest ones will take three hits instead of one to kill and Buzzards will take an additional hit as well. So, on easy it's not too bad, we actually skipped over three. That's what we're going to do with this guy. I'll just jump right over that bone cage. That jump's kind of a pain to get. Sometimes you hit it, sometimes you don't. It saves a good chunk of time, so... Fortunately, I can't seem to get it in marathon settings, but... I think it's the best one. I think it's the best one. This guy's will kill you if you take too long. Thankfully, it's very generous with the amount of time it gives you. You jump here. This is actually two hyenas that are stacked into one, so jumping causes them to stack up, making it a lot easier to deal with. That is the end of level three. This next level is so hard, I tell ya. You just find the pixel and that's all you gotta do. So you'll get hit on this pixel, but you will never die. You can just sit here the entire run, rest your hands, drink some tea. It's pretty amazing. Now, a little, uh... A little interesting fact about jumps in this game, is that there's no sad jump height, so... depending on how long you hold the button, is exactly how long he's going to jump. It's exactly how long he's going to jump. I'm going to jump because the Ricks level is the killer. In fact, it's really where the run begins, as a lot of people say. There are two major skips in it. Why don't we get one of them? The other one I'm not going to promise, but they are going to a 10th level class. They're both very, very precise. You need to not only do a precise amount of jump height, but also where you're jumping from. If you hit by a boulder is okay, it kind of fixes the RNG here. Boulders fall based on your positioning. If one falls while you're on this run, it will kill you, and you'll have to start from the beginning. Same with the second run. There's a little bit of play in the second one. And we're going up on our first skip. That's what we like to see. Got a little bit of health, so I'll try this. So now we're going to try that twice, otherwise I'm going to die. It's probably one of the hardest skips in the game. We're on to Hakuna Matata. If you never come back, we'll kill you! Ah, ok. We were wrong, but I forgot that she was ahead. Sorry guys. Sorry guys, I'm sorry for that she was ahead. I'm sorry for that she was ahead. So here we skip these two traps that are in the next step. Hakuna Matata has a trick called fast waterfall. Eu vou tentar mostrar pra vocês. Então, vamos lá e pegar um pouco de saúde aqui. Isso é para ajudar com os próximos níveis, porque há muito forte aranjo com a hyena. E o leper está chegando. E eu vou explicar isso quando chegarmos. Isso não é necessário, mas é um bom backup em um lugar de maratão. Vamos lá para o clima de água, que também é bem preciso. Agora ela está subindo a cachoeira, a fast waterfall. A fast waterfall é basicamente fazer uma sequência específica de madeiras. Para poder subir o mais rápido possível. Esse aí é o macaco. O macaco... Originalmente, né? Esse jogo, como foi feito antes do filme terminar, né? De fazer... Ele tem algumas coisas no jogo que... Não tem no filme, né? Esse macaco, pelo que parece, originalmente ia aparecer. Mas depois, tipo... Né? Não tem no filme. E o jogo foi... Do ruchado, pra... Pra poder vender rápido. E tchau. E tchau. Macaco! Bom, agora a próxima fase é a Simba's Destiny. Simba's Destiny tem uma coisa que é interessante, que é a Rafiki Skip e a Builder Skip. A... Na verdade são três skips, né? Na verdade são três skips, né? Nós vamos clipar cada um desses de uma maneira diferente. Normalmente, você tem que matar a Rafiki e o segundo que parece ao Boomer. Isso custa muito tempo, então o que faz é que voarmos imediatamente e depois flipar o primeiro leopardo. Isso funciona para dois dos três clips aqui. A outra, você vai ver... Na verdade, nós temos que esperar o leopardo para começar a Rafiki. Isso pode levar em qualquer lugar entre um e um e um e um e um e um. Isso pode matar você. Esse level também tem, provavelmente, um dos mais técnicos que eu ainda tenho problemas com. Eu vou tentar fazer uma sequência exata de botões para poder o Simba fazer o troll mais rápido possível no Rafiki. Na verdade são três vezes que aparece o Rafiki, né? A primeira ela conseguiu, o segundo ela demorou um pouquinho, mas o segundo é baseado mais em sorte. E o terceiro ela fez direitinho agora. Então, ela fez os três Rafiki skip. Já teve o Budra skip também, então, infelizmente, eu não pude explicar. Ok, esse nível foi o mais difícil quando você chegou tão longe. Vou te contar um pequeno segredo. Agora é abrir e preparado. Você pode skip o todo. Literalmente... É, literalmente, ela faz um skip na fase inteira. Utilizando... Utilizando o inimigo que ela acabou de matar. Ela faz um skip na fase inteira. É bem fácil. As longas você ter certeza que as pássimas de Simba estão escutando por dentro da roca que você está estando. Você não vai ter golpeado. Ela já está só esperando aí. Ela já está terminando a fase. E eu ainda estou muito emocionada sobre o skip no último nível. Para referência, há momentos em que eu pratico esse skip por uma hora. E tenho conseguido, talvez, uma vez ou duas. Então... Pelo que parece, se ela tomar um dano nesses objetos caindo do teto, é um hit kill. Então, é GG. A única coisa para ser cuidadoso aqui é a plataforma caída. Se você estiver atingida por isso, é uma kill de um golpe. A última fase... a próxima fase é a Simples Return. Nós não fizemos. Esse nível não é tão bom, como a criança era, porque ela é uma caixa. E a outra coisa para saber, o que você vai ver... Você quer ouvir 5 dessas pássimas. Isso inclui apenas o botão de batalho, realmente. Mas 5 pássimas vai simplesmente matar qualquer das hyenas. Porque, além do filho de Simba, eu não tenho a luxura de apenas correr fora. Parece ser... Acho que quando está aqui explicando com o ataque, acho que é um combo na verdade. Um combo só. Um deles está chegando. É chamado de 3-stack. Ah tá, e agora que são as 3 hienas. Ele está literalmente juntando as 3 hienas num lugar só e combando as 3 de uma vez só. Você toma um pouco de dano ali, faz um damage boost e mata todas elas de uma vez só. Nessa parte você quer ter certeza de que matasse esse cara com 5 pássimas, senão ele vai correr muito rápido e causar muitos problemas. Agora, esse é o único lugar em que estamos conseguindo os 5 pássimas. É absolutamente preparado. Você não pode juntar os 5 pássimas. Mas parece que eles decidiram não juntar os 3 hienas. Então... Isso aconteceu. E vamos para o último nível, Scar. Você luta um total de 3 vezes. É, deu um pequeno probleminha ali, mas conseguiu fazer. Agora a gente está na fase final, Pride Rock. O Scar a gente enfrenta ele 3 vezes. Esse nível requer um pouco de manipulação. Nós fazemos um descanso lá para evitar um fogo. É... A melhor coisa que pode acontecer é literalmente matar o Scar fora da tela. Isso esquipa a animação. Então... A mesma coisa aqui. Nós vamos apenas hoppar essas 2 hienas. No caso também tem um outro golpe. Tem uma outra coisa chamada File Skip. Que ela vai... Ela vai ter 3 lugares que ela vai ter que... É... Ela pode skipar, né? Ela já está aí batendo na segunda vez contra o Scar. Ela já está aí batendo na segunda vez contra o Scar. Ela literalmente pula para cima do Scar. Para poder... Usoar um pouco a Hit Box. Eu não consigo fazer isso todo o tempo. Essa é a... Usar um pouco a Hit Box. Ela pode atacar sem problema. Rua, killer aqui. Ok, estamos lá. As Fire Skip são lugares que normalmente você teria que esperar um pouquinho para poder passar, né? Mas ela literalmente... Avança sem precisar. Ela acaba indo ou muito rápido ou ela pula um pouco mais cedo. Então não toma dano. No caso aí agora já é o terceiro Scar. Matando os caras e a GG. É uma run bem pequenininha. Só 15 minutos. Ele lançou os caras aí. E a GG acabou. Não, esse aí foi Rei Leão do SNES. Quero pedir desculpas aí que literalmente meu computador não estava com... 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 O... O Java não. O Flash. O meu computador não estava com o Flash atual. Provavelmente alguma atualização foi deletado ou removido. E acabou que eu tive que fazer essa... Dambiar aí de olhar... As trindas speed game. E escutar com as trindas moças. Então acabou que zoou um pouquinho aí. Quero pedir desculpas aí. Mas agora a gente vai ter aí... O Super Mario World. O Super Mario World. O Super Mario World. O Super Mario World. É realmente, honestamente, muito divertido. E pra quem está querendo assistir mais jogos também... Lá pra as nove da noite que vamos ter Super Mario World. Eu realmente aprecio isso. Quero pedir desculpas. Valeu. Um grande abraço ao SNES Superstars por deixar eu fazer isso. Estou muito emocionada por estar aqui. Mufasa já morreu. Você não consegue ver isso no jogo. Se Simba só sabia sobre esse pixel no filme, estaríamos em um lugar muito diferente. Mas eu realmente aprecio vocês virem todos vocês virem aqui. Eu estou feliz de mostrar isso para vocês. Depois disso, nós vamos ver... Aquisto e Louis... Com Super Mario World. Super Mario World. Me apólogos. Que deve ser um ótimo nome. Um... 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.